Música Desenvolver o colaborador para fazer a empresa crescer mais. Ainda que seja a minoria, já tem patrão colocando essa ideia em prática. Você vai conhecer exemplos das chamadas universidades corporativas. Música É nesse lugar calmo, longe do barulho e da correria da cidade, próximo ao limoeiro, que fica a sede da Uniap. Um espaço verde com área de lazer e locais para se contemplar a natureza. Tem ainda dormitórios, feminino e masculino, auditório, refeitório para aulas, show e cozinha industrial. A Universidade Corporativa da Apetite foi criada em 2013 para consolidar uma preocupação da empresa de refeições coletivas, a capacitação. A gente despertou para a necessidade de formalizar tudo o que vinha acontecendo com um pouco mais de números, de indicadores, de performance. E aí que a gente descobriu que precisava de um planejamento maior, precisava de ferramentas melhores. E foi a nossa busca, um planejamento de longo prazo para a capacitação dos funcionários. Em 2014, foram 248.500 horas de treinamento. Só este ano, já são 298 cursos presenciais e à distância. Até dezembro, a meta é chegar a 400. Hoje nós temos treinamentos voltados à liderança, treinamentos voltados ao core business da empresa, aos nossos restaurantes corporativos. Nós temos treinamentos que são treinamentos comportamentais, treinamentos lúdicos, vivenciais, tudo para garantir que todos os pilares de capacitação aconteçam dentro da empresa. Os cursos são de graça e há opções para outros membros da família. Tem um custo, mas segundo a empresa, dá resultado. Eu imagino que investir, sim, tenha custo e tenha muito custo. Agora, o retorno, ele é diretamente proporcional e talvez ainda maior, porque ele se pulveriza ao longo de todo o ambiente. Eu cresço, o meu colega vê, ele também quer crescer, ele também quer se desenvolver. Isso acaba virando parte do ambiente corporativo. A ideia é que o colaborador possa crescer e, ao mesmo tempo, fazer a empresa crescer. Elas se tornam ainda mais motivadas, com mais vontade de fazer. E não é só o aspecto profissional. Você também, quando tem perspectiva de crescimento e desenvolvimento, isso reflete na sua vida. E se você está feliz, está motivado, consequentemente o seu trabalho também vai melhor, não é verdade? A Neide é um exemplo. Tem nove anos de empresa, começou como auxiliar de cozinha. Durante esse tempo, foi fazendo todos os cursos que podia. Nos últimos anos mesmo, acho que eu fiz uns cinco, seis. Foi bastante curso. Para ela, cada curso era uma nova oportunidade. Sempre gostei de cozinhar, que é o que eu gosto de fazer. Então, daí sempre eu quis aprimorar, sempre eu fui curiosa em saber mais. Não só o básico do arroz e do feijão, sempre eu quis aprender mais. E foi assim que conseguiu a primeira promoção em um ano. Desde auxiliar de cozinha, cozinheira 1, 2, 3 e 4. O último curso foi o de técnico de cozinheiro industrial, em parceria com o SENAI. Aprendi desde o básico, dando o que a gente faz aqui no Brasil, cozinha internacional, tudo. Aprendi tudo que possa se dizer, assim, que hoje eu uso bastante também. E mais, aprendeu a como liderar uma cozinha. Eu não tenho que só mandar, eu tenho que fazer parte dela, eu tenho que ensinar. Tudo que eu aprendi, eu tento passar para a minha equipe hoje. Mostrar para elas o quanto que é interessante a gente ter amor no que a gente faz. Assim que terminou o curso, foi promovida a cozinheira líder. Chefia 13 pessoas numa cozinha, onde são preparadas mais de 400 refeições por dia. Eu tenho essa possibilidade de crescimento. Através de todos os cursos, o reconhecimento é muito grande. E ela quer mais. Tem outros planos, quem sabe uma estrutura técnica, futuramente. Mas já adianta, tem que haver dedicação e comprometimento. A gente tem que correr atrás. Às vezes você chega lá em casa, ai, não vou hoje não no curso, porque tem casa para limpar, tem isso para fazer. Mas você tem que largar tudo, fechar os olhos e ir embora. E foi em 2013 que nasceu também a Universidade Açaí. Uma necessidade. Em dois anos, a empresa atacadista dobrou o número de colaboradores. De 8 para 16 mil. Era preciso então investir na formação desse pessoal. Hoje em dia não está fácil, né, você reter o funcionário. E essa retenção foi através do Aprende Mais. Esse Aprende Mais veio numa oportunidade boa para nós e única. Como parte da Universidade Açaí, há também o projeto Aprende Mais, para incentivar a continuidade dos estudos, dos colaboradores e da família. Basta o colaborador entrar em contato com a sua família mesmo, vem aqui, dá os dados, né, dá ela pessoal e vem se inscrever no Aprende Mais. São dois tipos de cursos, formação básica e graduação. Os de formação básica são realizados em parceria com a empresa Supletivo Virtual, com aulas para os ensinos fundamental e médio, além de cursos pré-vestibular. Isso começou o ano passado com a gente, foi uma grata surpresa. Vieram, conversaram com a gente, fizeram a inscrição e isso foi uma grata surpresa para a gente. Apesar de não ser tão comum ainda, não chega a ser uma raridade. Segundo dados da Associação Brasileira de Educação Corporativa, em todo o país há cerca de 500 universidades corporativas em funcionamento, em parceria com empresas. E a ideia é justamente capacitar o funcionário de olho na atividade que está sendo ou vai ser exercida. A pessoa que está na frente de caixa, a pessoa que está na mercearia, a pessoa que está no perecíveis, ela vai ser preparada para aquele setor. Isso que é importante. Só em 2014, quase 15 mil colaboradores fizeram algum tipo de capacitação. O funcionário cresce junto com a gente, né. Pode ver que as pessoas estão mais engajadas, estão trabalhando mais em equipe. Isso é bom. A comunicação está fluindo bem melhor. O Marcos é a prova de que a recompensa vem mesmo. Com cinco anos de empresa, começou como chefe de sessão em Goiânia. Participei do programa Treini de Operações, né, que é uma formação técnica para assumir uma loja como subgerente. Aos 29 anos, já são dois como subgerente, mas ele não se acomodou. Está no primeiro ano do curso de Tecnólogo em Processos Gerenciais. Parceria da Universidade Açaí com a Anhembi Morumbi de São Paulo. A dinâmica inicial, ela é toda EAD, né, a distância. Então a gente entra na plataforma da universidade, faz as provas, faz as atividades e temos os encontros presenciais. A gente vai a São Paulo duas vezes por ano para fazer a prova, que é uma exigência do MEC, inclusive, para o certificado. Como sai da loja por volta de meia-noite, uma hora da madrugada, se tivesse que frequentar uma sala de aula, ele admite, não teria como estudar. Pela rotina que nós temos, a correria que a gente tem. Então fazer uma faculdade sem o apoio do Aprende Mais e sem o apoio da empresa, nesse momento, seria inviável. E ainda, é possível dividir os estudos entre casa e trabalho. Procuro fazer todas em casa, né, até para ter um tempo maior, mas caso eu não consiga, eu consigo sim fazer aqui na empresa, estudar, fazer alguma atividade, para chegando em casa ficar mais fácil. Marcos vai terminar o curso no fim de 2016, com a expectativa de subir mais um degrau. O passo agora é realmente buscar aí, assumir uma loja como gerente e poder realmente colocar ainda mais em prática todo esse aprendizado e toda essa formação que a gente está tendo. Música